Música Raimundo Nonato Ferreira dos Santos foi o primeiro a ser trazido aqui para o centro de recuperação masculino do coqueiro. Ele chegou por volta das sete e meia da noite e ficará à disposição da justiça. Savana Natália seguiu para o centro de recuperação feminino de Ananideu. Música A reportagem da RBA TV acompanhou com exclusividade a chegada de Savana Natália Barbosa Cruz no centro de recuperação feminino do coqueiro na noite de sexta-feira. Música Uma viatura da divisão de homicídios acompanhada de policiais do grupo de pronto emprego da polícia civil fizeram escolta de Savana até o CRF. Documento de entrega só da Savana, é isso? Isso. O documento, o senhor mostra aí, o que é que diz aí? Só a transferência dela para ficar custodiada aqui. Antes de entrar no presídio, Savana falou pela primeira vez. Ela não quis comentar sobre a acusação de homicídio. Vamos aqui, Savana. Você tem alguma coisa a falar sobre a sua defesa, Savana? Nada a declarar no momento. Nada a declarar? Então nós ouvimos aqui, com exclusividade, a entrada da Savana Natália no centro de recuperação feminina do coqueiro. Música Nada a declarar no momento. Nada a declarar no momento. Nada a declarar no momento. Música 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 Música